E o destaque desta quinta-feira aqui nos Jogos Sul-americanos da Juventude em Rosário foi o atletismo. Estou aqui com o Morato, chefe de equipe. Queria que você fizesse um panorama do que rolou hoje e do que a gente ganhou para o time Brasil. Primeiro dia é sempre a ansiedade dos atletas, dos treinadores também. Correu muito, correu muito. Ah, mas que isso? Que tranquilo! Foi um dia positivo, nós saímos daqui com três medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. É medalha de ouro para a Vanessa no salto em distância, medalha de prata para o Arthur no lançamento de dardo e medalha de bronze para o Davi no salto em distância. Bora, Davi! Vamos! Bora, Davi! Vamos! Significado de muita superação, dedicação, confiança, de trabalho duro, de tudo que existe, que é bom, tem essa medalha. Porque não foi fácil caminhar até aqui. É uma gratidão imensa ter conseguido a medalha de prata no lançamento de dardo. Por cinco centímetros não conseguimos ver de ouro, né? Mas é isso, a próxima a gente vai para cima, vamos conseguir melhorar a marca e sempre focando nos objetivos. E Vanessa Sena dos Santos de Brasil. Eu gostei da prova, mas eu acho que eu poderia ter ido muito melhor. Queria ter feito um PB, mas não foi dessa vez. Mas consegui o lugar mais alto do pódio. Então é experiência, né? É a que vale. Eu quero agradecer a todo mundo que torceu por mim, a minha família. Adeus! Só tenho a agradecer a todo mundo, o time Brasil, pelo apoio, por tudo que estão fazendo pela gente. Eu só tenho a agradecer.